Fala galera do Youtube, tudo de volta aqui, eu e Ago Jesus Games, trazendo mais uma game aqui pra vocês. Hoje galera, estamos aqui pra jogar Point Blank aqui, eita, não, deu pau, não consegui. E galera, tá aqui pra jogar comigo o meu colega, o Ian. Ian. Estamos aqui, vamos jogar uma partida de bebê, ver minha nobice. Gassi. Pra você ainda que não reparou, o meu nível, ele ainda é recruta. Logo falando, né, logo chorando agora. E aí? Desculpa pela minha nobice, Lola. De onde? Nossa. Desceu um aqui, passou um aqui, tô subindo um aqui. Ah, mole, caraca, agora eu desci arro. Esse negócio tá chato. Nossa, mole, os caras estão todos no nosso canto. Cadê? Não, como nosso canto aí subiu agora, hein? Tem que ficar lá em cima, vamos embora. Tu tá usando as armas que estão por 2 horas? Eu sei que você acabou, cadê? Ah, mole, caraca. Surpreta, motherfucker. Olha o outro, a moto é doido, o cara tá ali, bugado ali, isso, ixi. Vamos morrer agora. O pior é que, tipo, o cara nem aparece, né? Ah, levei um. Boa. O Matheus vai entrar pra gravar aí com a gente, beleza? Eita. Faleceu. Eita. Faleceu. Eita. Eita. Ah, mole. Meu Deus. Pô, coloquei o Matheus errado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Doar aqui, mano, só pra apelar mesmo. Gente, aqui em cima. Falei que tinha sido aqui em cima? Falei que tinha sido aqui em cima? Falei que tinha sido aqui em cima? Falei? Tem quantos aí? Eu já sei onde é o Snipe, parece. Não tem ninguém. Peraí, pode mais. S5, S4. S1 é isso, né? Eu tenho... Toco. É eu que estou com a bomba e que estou com a minha... Toco eu mesmo. Levou um... Levou um... Hatch Shot. Levou um... Levou um... Hatch Shot. Tem que levar um Hatch Shot aqui, mano. Não, podemos ficar negativo. Eu até não vou... Vai por cima. Não, cara. Eu fico aqui, mano. E agora? Vai eu e o Iago lá, é? Eu tô de Snipe, doido. Eu também tô, tô com a minha Snipe de comentário. Feita, só eu aqui quem tá com a bomba, só eu. Ai, tirou a máscara. E eu... Devagar, Iago, devagar. Ai. Mateus, deixa kill também, né, Mateus? Acho que o Mateus ia ficar famoso no YouTube. Nossa, nossa, nossa. E morreu. Vai, vai, vai. Vai dentro aí. Eu acho. Não, Mateus, vai cagar, não, hein, mano. Matei os quatro, matei os quatro. Conte os seis de lágrimas. Tá bom. Mateus, tá doido, deixa eu ficar calado. Tá doido, deixa eu ficar calado. Mateus, tá doido, é? Tô muito foda. Tô muito foda. Tá bom, Mateus, para, para, para. Tá bom, para, para. Ai, ai. Iago, vai aqui, mano. Hum, boiola. Deixa. Protege, não avança, protege, protege. Não avança. O que é que eu fiquei? O que é que eu fiquei? Sabe que... Surpreise, motherfucker. E eu, te pôr para o cama livre. Esperar eles virem. Lá, como falei. Esse moleque... Toma. 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 Não, muda. Esse moleque... Caraca demais, também. Eu vou fazer as calças. Caraca, olha. Foi só um headshot. Terceiro. Não, não é avança. Dá crise aí, Matei. Dá crise aí. Aham. Pega sniper. Não, que eu achei técnico. Depois de cá. Vai devagar, peraí. Tem um cara sofrendo aqui comigo. Ai, tentei. Tentei um. É muito tentei. É, coisa natural não. Puta merda. Puta vida. Puta merda. Ah, bicho. Planta. Tá onde ele? Planta. Calma. Pio. Vai, que ele tá bem aí. E tem um outro aí embaixo, Mateus. Esse é meu, é meu, é meu, é meu, Mateus. Ô, meu pinziano. Eu morri. Vai deixar aqui o platinho. E tu não mata, bicho. Meu Deus. Ele, ele tá secado. Só acho que eu falo. Agora, quando cê, ele vai morar. Fica... Minas do lado... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Caralho, Mateus. Tu viu? Eu já vi a bomba. Ele ia morrer na bomba. Só que eu tirei primeiro. Vai aí, Mateus. Eu vou lá com a Coreia. Eu vou lá com a Coreia. Vou fazer um com esse chat do Akati, mano. Vai fazer pra mim. Devagar, Iago. Não tem ninguém lá, velho. Ah, mano. O cara tá tecadão. Esse moleque aí. Esse major. Esse Alex aí. Meu Deus do céu. Cada um de dias. Valeu. Ai. Só observa. Nossa. Boa. Mateus, já avança. Aqui tem um tecadão. Esse major. Esse é esse que tu matou. Esse é o primeiro. Esse é o que? É o que? É o que? Mônica, muito tecadão. Não, Mônica. Olha. Ih, olha só. Eu não sei se esse moleque errate. Ou ele caga demais. Aê, soldado.